Quando eu negativei elas, assim que eu saí, eu fui e peguei um farol Já vi dois caras falando, mano, sua roda tá caída e tal Eu falei, não, não tá caída, pô, é... Tá quebrada, mano Na porta desse carro, eu tinha o voo empadrado, né, e eu sempre contava com ele, meu menino, ele tinha um bluzinho E aí o menino já tinha o voo empadrado Quando ele me ofereceu, eu tava com o lobo partindo, e aí ele falou pra mim, sobre o carro E o carro que eu tinha vendido no compadrado, e aí ele me falou que eu não pedia o carro, tava com a família e tal E aí eu comprei dele, né, tava com uma roda totalmente diferente, era 14 e tal E aí depois eu me dei o batismo, é... Só que eu sempre gostei do estilo eu, sempre que eu venho lá do lado e do lado e do lado e do lado e do lado, né Não conhecia o que eu gosto mais E aí eu pedi pra pôr essa roda Foi difícil pra mim achar essa roda Não foi fácil Tava passando, lógico, pra achar uma roda no lindo, no carro e tal E aí eu consegui achar Aí... Ela tava sendo jojada, tava zoada e tal E aí eu ganhei um miolo Eu mandei pro cara fazer Demorou quase dois meses pra eu me colocar essa roda Né Depois fui lá com o pneu, né Inclusive o Carlinho já entrou, o Carlinho já baixou Aí eu consegui comprar as lojas, tava, eu coloquei no carro Claro, pestei muito Porque as caras voltam muito pra fora Foi com embaçada Ainda tava muito pra fora Então, as lojas assim, a tala é... Oito e meia atrás e sete e meia atrás E sete e meia atrás E aí 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 Dê um sozinho Carro, as idéias い い Tchau.